Eu vou bater uma E.A. pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma E.A. pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar só pra eu vir pra você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar só pra eu vir pra você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar só pra eu vir pra você Checa vem no blich É o banchê É o banchê Eu forte, marque, marque, marque Pra o banchão estrada Fala, ver com esse bielaz E não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Eu sou do morro, sou favela Mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona aqui, loirinha de olho azul E o impasse é o pai dela O papo é o soreguinho, moro num barra aqui Mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma E.A. pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma E.A. pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar só com teu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar só com teu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar só com teu e você Eu já tenho uma riqueza que é você E ae, e ae, e ae E ae, e ae, e ae, e ae, e ae, e ae E ae, e ae, e ae, e ae Tchau, tchau.